Recado do telespectador. Ah, vocês estavam rindo aqui, né? Eu me lembrei, Jairão, pra quem que eu tenho que mandar abraço? É pra... Hã? É pra... Dona Lúcia. Diz que ela ama dancinha. Dona Lúcia lá do... Do bairro que eu falei aqui mais cedo, Tiradentes. É do Tiradentes. A Dona Lúcia é vovó da Maiara. Não é, Dona Lúcia? Eu esqueci. Te amo. Eu vou dançar amanhã. Amanhã não. Amanhã é quinta, não? Amanhã é quarta? Vou dançar sexta-feira pra senhora. O que aconteceu comigo, Jairão? Tô esquecendo que dia que é hoje. Eu vou dançar pra senhora. Deixa eu ver o nome dela de novo aqui. Dona Lúcia. Vovó da Maiara. Tô sem óculos da Monê. Por isso que tô fazendo isso. Oi, Nico. Boa tarde. Que Deus te abençoe grandemente. Amém. Abençoe a minha memória. Sou Maria de Fátima, do Mãe de Deus. Estou aqui ligado no BG. Amo suas dancinhas. Manda um abraço pros meus filhos. Alex, Alexandre... Alex... Alexandre, né? Alex, Alexandre, Adriana e Andresa. Pro meu esposo, José João. E toda a família e amigos. Vocês, sua equipe, são nota mil. Próxima. Boa tarde, Nico. Manda um alô pra mim. Ronei de Oliveira, de Maiu Mirim, Minas Gerais. É o Ronei de Oliveira. Mas tem o doutor Rone Oliveira. É amigo nosso também. É daqui de Valadásio. O Ronei de Maiu Mirim. O Ronei da Silva Oliveira é médico, amigo nosso aí. Oi, Nico. Adoro o seu programa. Principalmente na hora da dancinha. E eu vou dançar sexta-feira. Eu falei que era amanhã, mas é sexta. Amanhã ainda é quarta-feira. O Gabigol fica colocando aqui o bonequinho, falando que é sexta-feira. Eu confundo. Seu programa é nota mil. Meu nome é Ucinéia. Um beijo pra você, Ucinéia. Próxima. Olá, Nico. Estou sempre ligadinho no programa. Acompanho todos os dias. Um grande abraço pra você e toda a equipe do Balanço Geral. Você tava sumido, hein, Wesley? Mandar um abraço pro seu amigo Jeremias. Você sempre escreve assim. Olha o Wesley de volta aí, Jarão. Quem sumiu foi o Fabrício, né, Jarão? Que posso... Tá sumido o Fabrício. Lá de Nanuco. Boa tarde, Nico. Sou a Silvia do bairro Vale Verde, GV. Você anota mil. Gostaria de parabenizar a minha prima. Muito amada por mim. É a Dalmice, do Caravelas, GV. Rapaz, eu tô achando que a avó da Maera, a dona Lúcia, tá no Caravelas. É tiradentes. Eu moro ali, praquele lado ali. Aí, essa aqui é do Caravelas, a Dalmice. Que o Senhor possa derramar ricas bênçãos sobre ela. Um beijo pra você também, Silvia, lá no Vale Verde. Boa tarde, amigos. A todos da TV Leste. Estou mandando um abraço pra todos no programa. E ao meu irmão, Manuel. E esposa da Alva, na cidade de Cuparac. Cuparac é Espírito Santo, não é? É que eu coloquei Cuparac no Espírito Santo. Cuparac é na divisa, chegando lá. Mas é Minas ainda, né? É, ô Sebastião. Cuparac é... Tem Cuparac é o Espírito Santo também, não é, Mone? É, pode ter. É, melhor, melhor. Dá tempo a mais um, Jarão? Não! O Jarão falou que terminou. Amanhã tem mais!